E vende-me uma lenda, preste a mão. Eu vim aqui a Tizabela. Boa senhora, aqui é a Tizabela. Ainda agora estava aqui a dizer-vos amigos, aqui é um espaço porreiro, universitários, doutores, engenheiros que estão saindo daqui, que ainda vêm aqui conviver com a Tizabela, muita saudades que não são daqui, são uns de Aveiro, outros de Coimbra, outros de Caranha, um de cada um se ver. Com muitos anos, estiram a estudar aqui na Universidade. Olha, aqui já está o acidente. Não sei se você é o culpado, mas está aí o acidente. Rebentei a gema. Portanto, não sei se vou ser despedida, se o rapaz se conforma à luz. Não faço ideia de como é que isso será. A taberna já tinha aberto para aí aos três anos. Dois, três anos antes. E depois o senhor que cá esteve abriu, alugou um fulano qualquer que desgraçou isto. Deixou isto lá na lama da rua. Deixou isto lá assim muito mal. Depois ele tirou-o daqui, não é? Porque ele não estava a fazer nem para pagar a renda. O outro correu com ele e depois pôs isto à venda no jornal. E eu na altura andava à procura de alguma coisa para trabalhar. Fui conversar com ele e comprei. Mas, honestamente, achava que a casa estava melhor que eu gostava. Quantos anos é que você comprou isto? Quantos anos eu tinha? Ai, agora tenho... A sério. Tenho que fazer as contas. Eu tenho 60, tirem lá 22. 38, 37. Tinha 37 anos. Já me tinha falado que é a única mulher a trabalhar num café. Noite. Vocês correram em Vila Reale. Se houver alguma... Há raparigas. Mulheres mais novas do que eu. Quando vim para aqui também era mais novas. Mas não é por aí. É que... Elas têm sempre um homem ou dois atrás. Eu não. Eu estou sempre sozinha. Eu mesmo, quando era casada, o meu ex-marido não estava cá. Era sempre eu sozinha. E há 22 anos acha que isso... Lá está, como Vila Reale é uma cidade um bocado mais... Era um bocado mais antiga. Não viu as pessoas olharem para si de maneira... Ai, algumas têm. Esprenga por ser uma mulher que está aqui num café. Algumas. E, principalmente, o cliente que não é estudante. Tem malícia. Que são maldosos. Está ali uma mulher. E pensam que aquilo é tudo deles. E esses... Aí notei algumas vezes. Mas eu não tenho papas na língua. E, como eu costumo dizer, eu sou uma mulher de tomates cromados. Por isso, eu não tenho medo. E enfrente e vi-lhes na cara e pronto. Estão é para filmar. Isto não é para filmar. É só a distração também. Vamos falar do traçadilho. O traçadilho não é uma bebida... Uma bebida original aqui de cima do Vila Reale. Não. É da minha terra. Foi você que entrou-se aqui para cima. Sim. E isto nasceu de uma maneira engraçada. Sempre foi estudando-se com os meus clientes. E um dia, numa semana, de caloiro. Estava eu aqui há um ano e pouco. Talvez. Um ano e pouco mesmo. Ah, o que é que faz? Não sei o quê. É uma coisa para emborrachar. Eu vou experimentar fazer uma bebida para a taberna. E eles dois ficaram aí. Então, pronto. Eles começaram a passar a palavra. Isto começou no Passapalabra. E pronto. É a bebida oficial da taberna. Tenho o meu segredo. Que eu não vou dizer. Porque os meninos ontem já me estavam a dizer. Ui, eles vêm para aqui gravar e vão apertá-la para você dar o segredo. E se você dá o segredo está lixada connosco. E eu não dou segredo a ninguém. Aquela menina que ali está trabalha comigo há 16 anos. Pergunte-lhe se ela sabe. E ela já vendeu aqui muito litro de traçadinho e não sabe como é que se faz. Eu tenho que ensinar a minha filha. Se eu morro de repente, o segredo vai comigo. Tenho que lhe deixar dito. Porque nem a minha filha sabe. Não é por ser de cá às vezes que sou mais conhecida. Às vezes sou mais conhecida por favor. Eu vou a qualquer lado toda a gente conhece. Toda a gente é. Ou o estudante, ou o meu filho ou viu, ou o meu primo disse, ou o meu sobrinho falou da senhora, ou não sei o quê. Vem para aí uma tuna de... Quando fizeram outro dia, que esteve aí aquela da Universidade do Minho. Eles estiveram aí e estavam a dizer que estavam fartos de ouvir falar de mim lá em Braga e em Guimarães. E, portanto, são os estudantes que estão por aqui e te levam a conversa. E quando vêm às vezes as tunas aqui ao festival, algumas dizem-me Ah, a gente está morto para conhecer a senhora, porque estamos fartos de ouvir falar de si. E eu bem ou mal. Bem. E eles, de calhada, se ouviram falar mal, nem têm coragem de dizerem. Mas eles dizem sempre que é bem. E eu fico toda contente a pensar, pronto, falam bem de mim. Mas, se calhar, também falam mal. Eu sei lá. Também não sou nenhum deus. E Deus, que é Deus, não agradou a todos. Como é que a taberneira vai agradar? Tratar, e que deixou em pedaços o meu coração. E, para nadar a tristeza, somente gravar. Mais gambá, todas vão bugün viajar. Se olhar no sonho de tempo Outro estudante que tinha a mania Cada vez que eu subo ali ao meu sótão Tenho lá o escadote e tenho lá o café guardado O açúcar, as mercearias Subia lá e ele estava aqui a fazer qualquer coisa Ele ouvia o barulho do escadote Aquilo parecia um tiro Fechava o escadote e ficava fechada lá em cima Tinha de estar a implorar a alguém que se dignasse E de lá abrir o escadote para eu poder descer Lá ficava fechada Olha que estuprante Já tenho uma relação com a turna académica Muitos anos Eles vêm depois do ensaio Ou vêm desensaiar o que O aparelho deram lá Ou vêm tentar dar continuidade ao ensaio Mas vêm sempre Não troco a minha canalha por nada deste mundo E já sou madrinha deles há sete anos Quando eu vim a turna estava bem Depois a turna ficou mal Ali no período em que esteve bastante mal Depois, digamos que ressuscitou Mas sempre aqui acompanhada por mim Eu só sou eu Só sou eu Contigo é aqui Contigo é aqui Contigo é aqui Estava a tentar lembrar assim De uma história que marcasse mais Mas são tantas que eu não consigo escolher O dia que o venerável me intitulou de ermite Chorei Foi assim um bocadinho de volta Acheu um bocadinho comigo Muito E foi uma cerimónia muito bonita Só para mim A tuna a tocar o fado universitário E ela fazer o discurso para mim Foi muito bonito Por isso foi um dia que Pronto São momentos que ficam E que vão ficando assim Que a gente vai guardando Eu ando sempre a dizer Que devia escrever um livro Porque tem muitas, muitas histórias Se vem com desabafos Com alguma coisa Que é um bocadinho mais triste Fica entre eu e a pessoa E fica assim E é por isso que eu não vou escrever o meu livro Porque eu para escrever o livro Tinha que pôr as boas e as más E há coisas que Que me foram contadas Que é para levar comigo para o túmulo Mas gostava de escrever Um dia se calhar escrevo as minhas memórias E deixá-las para quando eu morrer Não, não, não Esse não Esse não Ou se calhar Eu já disse isso várias vezes Eu se calhar qualquer dia Quando eu estiver a falar de lá Não sei o que A cara rotunda ali Vai ter lá uma estátua minha É dizer, ali É apontar ali ao lado Esteve a taberneira Tantos anos Vocês vão E aí 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 E aí